Oi! Parabéns a você Nessa data querida Muita felicidade Luz da anjo de vida Parabéns a você Nessa data querida A felicidade Muita sanja de vida É chique, é chique, é chique, é chique É hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora A, i, u, a yoni, a yoni A pedido! A pedido! A pedido!